Olá, bom dia! Olha onde aprofitar hoje, eu vim para a rua para conversar com vocês um pouco hoje sobre exercício aeróbico, principalmente o que eu quero falar com vocês é sobre a caminhada e a corrida, mais essa questão de mitos e verdades também, né? Então, eu tenho dito para os meus alunos, aqueles que me acompanham nas atividades, que a importância de a gente alternar o nosso ritmo, ele influencia tanto na caminhada como na corrida. Olha que legal, vim até para a rua, ia até uma pista para mostrar para vocês. Alternar o ritmo, o que quer dizer isso exatamente, né? Por exemplo, se você caminha e você não quer aprender a correr, você não quer fazer um trotezinho, mas você quer emagrecer, você quer melhorar a sua capacidade de cardio-respiratória, você vai ter que ir mudando os seus ritmos e não caminhar sempre no mesmo ritmo. Sabe aquele quando tu encaixa uma caminhada acelerada, mas tu te acostuma com aquela caminhada e dali tu não sai mais. E aí você vai aumentando, vai para 30, 40, 45, uma hora e às vezes você muda, fica mais tempo ainda, já está bem. O seu corpo não é mais exigido porque você já conseguiu, você já está na capacidade ideal para aquele tipo de caminhada e ponto final. Agora, se você tem outros objetivos, né? Que é principalmente essa questão de emagrecer, né? A gente sabe que o exercício aeróbico é muito legal para queima de gordura. E eu até vou explicar para vocês por que é um exercício aeróbico tão legal para queima de gordura. Porque ele utiliza gordura e açúcar para transformar em energia, só que ele não sai usando de cara assim, né? Ele tem um tempo que a gente tem a nossa reserva de glicogênio, né? Que vocês não precisam saber disso, mas é bom eu falar. E depois, de um determinado tempo, que você está na sua zona aeróbica, cada um tem sua zona aeróbica, você começa a utilizar gordura e açúcar para transformar em energia. E isso é uma coisa legal, porque a atividade aeróbica é contínua, ela dura mais tempo, você utiliza o oxigênio para transformar em energia também, claro que não é só a gordura. Então, assim, elas... Diferentemente da musculação, que você pode fazer um movimento sem respirar no exercício aeróbico, você precisa do oxigênio para poder manter a atividade. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, ó... Amigos, quem só quer caminhar e quer melhorar seu condicionamento, é muito importante que você alterne o ritmo. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, se você está numa pista, você pode pensar assim, ó... Na reta, eu vou caminhar numa intensidade. Quando eu fizer a curva, eu vou acelerar. Depois eu volto na outra intensidade. Na outra curva, eu acelero. Ou alternar. Outro acelera na reta e diminui na curva. E uma coisa mais bacana, que é o que a prof defende, para quem não tem problemas importantes, ortopédicos principalmente, né? E quem tem, às vezes, é uma... Por exemplo, se você tem uma lesão leve, que você foi no médico, exige mais reforço muscular para você proteger aquela região, você pode ter feito fisioterapia e melhorado, você não precisa desistir do exercício aeróbico. E aí eu vou dizer mais, né? O que é bem bacana. Caminha alternando com trote. Olha que bacana. E o que é o trote? É aquele curtinho ali, ó. Você vai pequenininho, faz a curva ou corre trotezinho 30 segundos, aí volta a caminhada. Isso é uma alternância de ritmo. E vai dar uma injeção no teu corpo. É aquela questão assim, nós temos que estar sempre lembrando o cérebro que você está trabalhando um pouco mais. A gente não pode automatizar o nosso movimento. Senão fica fácil. Então, às vezes, quando as pessoas dizem assim, ah, esse exercício estava muito forte porque me cansou. Ele cansou porque ele... Muitas vezes, é um cansou, claro, não é exaustão, mas ele fez você sair da zona de conforto. E aí que começa a nossa melhora cardiorrespiratória, essa parte física. Então, assim, ó, eu amo a caminhada e a corrida. Então, eu sempre vou defender esse tipo de exercício aeróbico, principalmente em meios naturais, né? Mas sempre pensando nisso, assim, ó. O que eu posso melhorar na minha caminhada? O que eu posso fazer para aproveitar um pouco mais disso tudo? Então, já vimos aqui, ó. Você caminha. Os primeiros 10 minutos, caminha para aquecer. Outra coisa legal, quando está frio, você não precisa, literalmente, alongar antes de você começar a caminhar. Por quê? Porque o alongamento suave, ele estimula um relaxamento. E nessa hora, você quer aquecer. Então, como aquecer para a caminhada? Caminhando. O que você vai fazer? Você vai caminhar mais lentamente. Você começa caminhando lentamente para ir aquecendo. Naturalmente, os seus membros inferiores vão aquecer. Você já vai estar mais aqui. Vai sentir o aquecimento fisiológico. Isso tudo é muito bacana. Com o... Passando mais ou menos uns 10 minutos, você já começa a acelerar. Aí, você acelera um pouco. Eu estou dando dicas aqui. Aí, você acelera um pouco. E, desse acelerar, você vai pensando assim, bom, eu vou fazer aqui um quarteirão ou uma volta na pista, bem acelerado. E, depois, eu descanso um pouquinho caminhando. Então, você vai ver que você está com um cansaço maior. E, com a recuperação, você volta ao normal. E, assim, você vai indo. Até que... E aí, vem o que a prof gosta muito. Você sente a necessidade do saltito, né? O trotezinho. É aquele que vai fazer a sua frequência cardíaca subir mais. Você vai suar, vai transpirar. E, não necessariamente, você só vai fazer o trote. Você só vai correr. Não. Você vai continuar caminhando, alternando com o trote. Isso é legal. E vai te dar um up. Aí, algumas pessoas dizem assim, mas Cláudia, cansa. Nossa, eu não tenho resistência para a corrida. Eu fico com falta de ar rápido. Mais um mito que eu vou desvendar aqui para vocês. Eu, quando comecei a correr, eu também não tinha resistência aeróbica para a corrida. O que acontece? Tudo é adaptação. Na verdade, como a musculação, a gente começa com peso leve. No trote, na corrida, a gente também vai fazer isso. Então, não fiquem dizendo assim, ah, eu não tenho resistência para correr, para fazer trote. Tem. Só que você tem que buscar ter. E para buscar ter, você tem que, aos poucos, ir melhorando o teu condicionamento. Que é isso que eu estou explicando. Você caminha, faz um trote. Caminha, faz um trote. Aí, você está caminhando, ó. Você está caminhando há uns 10 minutos. Você resolveu fazer um trote de 30 segundos. Saiu lá curtinho. Não adianta sair correndo rápido. Tem que sair devagarinho. 30 segundos, alterna, caminha um minuto, 30 segundos. E aí, você vai percebendo, aos poucos, que os 30 segundos poderiam aumentar um pouquinho mais de trote. E aí, você vai aumentando. Mantenha o mesmo tempo de exercício. Eu tenho uma hora de caminhada. Eu vou fazer os primeiros 10 minutos caminhando. E aí, eu vou começar a brincar um pouquinho. Faço um trotezinho de 30 segundos. Caminho mais 4 minutos. E aí, você está bem espichado. Você vai fazendo. E com o tempo, você vai aumentando o tempo de trote. E diminuindo o tempo de caminhada. Mas tudo dentro da sua hora. Esses gritos aí, é o pessoal que está brincando. Aproveitando o sol aí, jogando. Jogando tênis. Olha, show de bola. Sol é tudo, né, gente? Tem mais isso ainda, né? Vocês vão estar nesse meio natural. Vitamina D, né? Olha, uma coisa que é importante. Principalmente, para a prevenção da Covid. Todo mundo sabe que a vitamina D é importante. Então, você tem o contato, nesse momento, com a rua. É muito importante. Voltando. Aí, você está lá, fazendo essas alternâncias. E começa a perceber que dos 30 segundos, você já está fazendo um minuto de trote e caminhando. Um minuto e caminhando. E aí, você vai seguindo. Você vai seguindo. Com o tempo, você vai aumentar um pouquinho mais. E assim, você vai. Mais uma dica importante, assim, ó. Quando você for correr, abdômen sempre contraído, tá, gente? Por quê? Porque senão, você fica assim, ó. Não é olhando para o chão. Você vai olhar para frente. Olha, pode olhar para os lados, mas evita de ficar olhando só para o chão. Porque senão, você, ó. Afunda. E aí, você já faz uma pressão maior na coluna vertebral, que não precisa. Porque quando a gente corre, a gente ainda tem que segurar um corpo na postura ereta. Então, são todas essas coisas que a gente tem que cuidar. Mesma coisa na caminhada, gente. Abdômen contraído. E quando você caminha, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vou baixar aqui. Vamos lá. Ó. Caminhada. Calcanhar. Planta do pé. Essa é a parte, ó. Pisa, calcanhar. Vai. E essa é a caminhada. Quando você está correndo, já muda um pouco. Você já pega do meio para frente. Você vai lá. Ó. A força maior, ela já vem daqui do meio para frente. E isso é importante. A professora e seus vídeos. Isso é muito importante para você cuidar na hora que estiver correndo, tá, gente? Outras coisas importantes, o movimento do braço. Olha só. Caminhando, você vai deixar ele acompanhar o ritmo da caminhada. Isso é natural. É a postura natural que a gente faz diariamente. Agora, quando você está correndo, é isso aqui, ó. Está vendo, ó. Não é isso aqui. Não é isso aqui. É. Como se o cotovelo fosse encostar, vocês não estão me enxergando, mas olhem os braços. Como se o cotovelo fosse encostar no tronco. Na cintura, na cintura, na cintura, na cintura ali, ó, tá? E ele faz o movimento, ó. O que quer dizer isso? Ele está ajudando a ir para frente. Ajudando a ir para frente. Coisas bacanas que a gente, claro, que seria bom vocês já estarem com um profissional. E eu acredito que muitos de vocês têm profissionais de educação física colaborando. E isso é importante. Eu só estou dando dicas, assim, uma para ratificar o que eles devem dizer para vocês, né? E para quem está começando devagarinho e ainda não pensou em ter uma orientação profissional, que pelo menos já pense nisso para não viciar o movimento, entendeu? Se não, a gente começa viciando já e depois para mudar a técnica é mais difícil para o professor. Para encerrar, é muito legal vocês, não estou dizendo que é para vocês comprarem um GPS, tá? Mas a prof tem um relógio dela que ela usa com um GPS que me ajuda a saber exatamente em quanto tempo eu estou fazendo tanta quilometragem. Isso é muito legal. Tem gente que usa o passômetro, né? O pedômetro, que é para ver quantos passos deu. Isso é uma coisa bacana também. Se vocês estão gostando da coisa, pensem em ter depois isso. Uma forma de vocês controlarem qual é a distância e em quanto tempo vocês estão fazendo para ver se vocês estão acelerando mesmo, né? Para ver a velocidade. Isso é uma coisa que vai deixando a gente mais empolgado, né? A empolgação saudável, que a professora diz. Às vezes a gente gasta dinheiro em coisas que, sei lá, né? Mas gasta tantas coisas, mas por que não adquirir um relógio mais bacana, né? Que pelo menos tenha cronômetro, né? Para vocês. Isso é um pouquinho... A gente vai conversar mais sobre caminhada, corrida. Vamos falar também sobre natação, tá? Mas hoje, em especial, eu queria mostrar para vocês, desmistificar que aquela coisa... Eu não sirvo para corrida. A Cláudia serve, o fulano serve. Não existe isso. Na verdade, a gente aprende a correr. A gente melhora a nossa capacidade testando. E é isso que a profe fez quando começou a correr. E você, independente da idade, se não tiver nenhuma lesão importante, que o médico diga que não possa correr. Sim, você pode correr, tá? Não espera que só pessoas de 20, 30 anos possam correr. Porque não é verdade. Eu mesma, a primeira maratona de 42 quilômetros, eu fiz com 51 anos de idade. Tá bom? Um beijo. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.